Olha aí gente, mais um palpite para o canal, se inscreve lá no canal, se inscreve, entre no grupo do zap do canal, para ajudar o canal, os palpites são bons viu, daqui a pouco eu posto os resultados, os que eu acertei no grupo, eu acertei vários resultados ontem, foi várias premiações para todas as bancas do Brasil, aí o termo de grupo, o grupo na cabeça, 02010408161231423, 10 de dezena ou a dezena na cabeça, 0206153246161525356, vai lá gente, se inscreve no canal, para ajudar o canal, e entre no grupo do zap, que você vai ter palpites todos os dias.